Música Ministro do Superior Tribunal de Justiça mantém prisão preventiva de policial rodoviário acusado de matar Genivaldo na Câmara de Gás. O ministro do STJ, Rogério Schietti Cruz, indeferiu o abescorpos impetrado contra a prisão preventiva de um dos policiais rodoviários federais acusados de matar Genivaldo de Jesus Santos em um município do estado de Sergipe no caso que ficou conhecido como a Câmara de Gás Improvisada. Segundo a denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal, Genivaldo morreu asfixiado pelo uso combinado de spray de pimenta e granada de gás lacrimogênio lançados no interior do compartimento de presos da viatura. Os três policiais que conduziram a abordagem foram denunciados pelos crimes de tortura, abuso de autoridade e homicídio qualificado. A prisão preventiva foi efetuada em outubro. Em abescorpos, no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, a defesa de um dos agentes pediu que a prisão fosse substituída por outras medidas cautelares, mas a liminar foi negada. Sem ter havido ainda o julgamento de mérito do pedido, a defesa ajuizou novo abescorpos aqui no STJ. Segundo o ministro Rogério Schietti Cruz, relator do pedido, o decreto de prisão preventiva contém razões suficientes para justificar a medida. O ministro destacou três fatos indicativos da gravidade da conduta dos policiais. Eles foram avisados por populares de que Genivaldo tinha problemas mentais. A vítima não demonstrou nenhuma resistência durante a abordagem. E o uso de força e de equipamentos, como a granada de gás e o spray de pimenta, teria contrariado as normas do Ministério da Justiça e as instruções técnicas. Além disso, o ministro ressaltou também que o decreto de prisão preventiva menciona a existência de indícios de reiteração criminosa específica, já que dois dos três policiais envolvidos foram indiciados por abordagem violenta em outro caso.